O Prêmio Multishow 2022 foi entregue hoje para os melhores nomes da música popular brasileira do último ano. Anitta levou o prêmio total como artista do ano, clipe do ano TVZ e melhor música do ano, mas não pôde comparecer ao evento. É gente, esse é o nosso assunto de hoje aqui no nosso canal. Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Cristo Faleforte e sou o seu anfitrião. E vamos aos destaques da noite de hoje do Prêmio Multishow, que a gente vai mostrar para vocês de casa no que você precisa saber. E claro, espero que a tela esteja dividida. Não, não entrou, mas aqui a gente faz ao vivo. A revelação do ano foi Ana Castela, que foi a vencedora com a música Pipoco, mas eu pessoalmente acho que Jovem Dionísio, Mário Fernandes, Natanzinho, Urias principalmente, Rachel Reis e Tasha e Tracy mereciam mais. Pela sua história, pela sua caminhada e o tanto que lutaram para chegar no revelação do ano. Faltou no revelação do ano, Thiago Pantaleão. Faltou no revelação do ano, Number Ted. Esses dois nomes também deveriam estar em revelação do ano e concorrendo a essa categoria. Dupa do ano. Agradeço ter sido Mayara e Maraíza, mas Tasha e Tracy também mereciam. Não tanto quanto Mayara e Maraíza. E que, claro, foram grandes. Também como Henrique e Juliano. Também Jorge Matheus e Matheus e Cauã. Mas acho que Mayara e Maraíza merecem a sua salva de palmas. Porque, realmente, foram as mais tocadas. Foram a dupla do ano que mais teve notícias durante todo esse ano de 2022. Desde a última edição do prêmio, em 2021. O grupo do ano tinha Jovem Dionísio, Afrocidade, Bala Desejo, Black Panthera, Gilson's, Grupo Menos É Mais, Lagoon e Raça Negra. Venceu o Lagoon. Uma ótima banda. Raça Negra, sim, também merecia. Porque Raça Negra sempre vai estar na nossa vida e a gente sempre vai ouvir. Porque é algo marcado na nossa vida, né? Também temos o Grupo Menos É Mais, que é um outro grupo de Sama que também faz parte e que está, pronto, se encaixando bem na nossa vida. Jovem Dionísio estourou com a corda Pedrinho. Poderia ter ganhado? Ganhado, sim. Mas não teria tanta força como Lagoon, Menos É Mais e Raça Negra. Que sim, deveriam estar ali. Afrocidade, Bala Desejo, Black Panthera e Gilson's precisam ter uma música que se, ah, pronto, seja mais aceita pelo público. Uma música que consiga falar com o público. Mostrar a sua essência, mostrar a sua luta e mostrar principalmente ao que veio para o público. Acho que isso deve ser sempre ressaltado. Esses quatro grupos são bons, são bons, senão não estariam nessa categoria. Mas precisam conseguir atingir, não atingir, mas furar a bolha para atingir um público maior e conseguir serem os vencedores. Capa do ano? Definitivamente eu fiquei puto. Porque eu acho que a vencedora do capa do ano, a Isa, deveria ter não ganhado a capa do ano, mas ganhado as outras categorias. O Rias deveria ganhar mais do que só a capa do ano. Não, o Rias não. Isa. A cantora Isa deveria ganhar mais do que a capa do ano. Estava no presente no palco O Mundo do Rock in Rio. Fez uma avalanche de luz. Isa é uma das cantoras mais importantes do nosso país. E principalmente representa demais muitas vozes. E principalmente tem um som e um ritmo que não é todo mundo que brilha aqui no Brasil. Isa, sim, deveria ter ganhado mais do que a capa do ano. Lady Last, sim, Guara Groovy foi incrível. Isa também foi incrível. Marisa Monte com sua turnê Portas, ótima. Baco, eixo do Blues, também. Urukun, Karol Conká, também mereceu a indicação. Versus of Me da Anitta, mereceu a indicação, mas definitivamente o Versus of Me foi uma das capas mais derrubadas e mais criticadas dentro das redes sociais. Até os próprios fãs da Anitta reclamaram da própria capa. Isso foi algo que deu pra ver, montou até no Trend, quando foi lançado. Foi uma capa legal, estranha, mas impactante, sim. Porque mostra diversas versões da Anitta. Mas, em questão de capa, eu colocaria a Lady Last. Agora vamos lá. O show do ano ficou para Alexandre Pires e seu Jorge. Merecedor? Sim, palmas. Mas, vamos lembrar uma coisa. Alexandre Pires e seu Jorge já tiveram seus prêmios, tiveram suas músicas mais tocadas nas rádios, já tiveram todo o seu devido valor reconhecido. Seu Jorge estourou com o Maringhela esse, pronto no final do ano passado pro início desse ano. Alexandre Pires já é muito mega conhecido no samba. Caetano Veloso, também. Eu acho que deveria ter tido espaço pra outras pessoas. Tivemos, no final do tempo, temos o Jão, que teve um grande show do ano. Pronto, mesmo eu não gostando do novo álbum dele, as músicas dele, os shows dele, foram os que mais viralizaram nas redes sociais. Não foi uma coisa de só uma bolha, porque até a música do Jão foi tocada em rádios aqui da minha cidade, que não é comum você tocar um Jão ou até mesmo Ludmilla cantando samba. Jão e Ludmilla mereciam muito mais o show do ano. Tiaguinho já tá há muito tempo com o tardezinha, mas, pra mim, o show do ano deveria ser ou do Jão ou da Ludmilla, porque eles, sim, fazem a diferença e fizeram a diferença. Não só entre o público mais jovem, mas também com o público adulto. Agora, vamos lá. Música do ano, Acorda Pedrinho, não pra mim, não deveria ser a música do ano. Muito menos Desenrola, Bate, Joga de Ladinho, muito menos Envolver. Fé, da Isa, sim. Maldivas, da Ludmilla, não merecia estar ali. Malradão, do Xamã, também não deveria estar. Vampiro, do Matui, Will e Teto, também não deveria estar. Vermelho, da Glória Groove, sim, deveria estar como música do ano. As únicas músicas que deveriam ser a música do ano é Fé e Vermelho, porque são músicas que realmente mereciam estar nesse ponto. Acho que até música de outros artistas que estavam em outras categorias anteriores deveriam estar aí. Até música dos sertanejos. Mas, Desenrola, Bate, Joga de Ladinho, Acorda Pedrinho, Pronto, Maldivas, Malvadão e Vampiro deveriam estar em qualquer outro lugar. Ou até ter uma categoria própria. Acorda Pedrinho, Desenrola, Bate, Joga de Ladinho, Envolver. E Maldivas deveriam estar em It do ano. Envolver principalmente em somente clipe do ano. Álbum do ano, Lady Last deveria ser o vencedor. Pirata do Jão, Numancine 2 da Ludmilla deveriam ser o álbum. O álbum pra ficar marcado. Porque foram os que mais tiveram expoência, os que mais se tocaram e que mereciam sua notoriedade merecida. It do ano, Aceito, Acorda Pedrinho, Aceito, Dançarina, Aceito, Desenrola, Bate, Joga de Ladinho, Aceito, Envolver, Aceito, Idiota do Jão, Aceito, Maldivas, Aceito, Malvadão. Mas não aceito o vermelho, porque vermelho não deveria ser o It do ano e sim a música do ano. Junto com o Fé da Ludmilla. Agora vamos lá. Artista do ano, Anitta, Glória Groove, Gustavo Lima, Jão, João Gomes, L7 não, Lennon, Ludmilla e Luísa Sonza. Anitta, ok, Aceito, mas acho que aqui, Gustavo Lima não deveria ser considerado artista do ano. João Gomes, sim, João Gomes deveria. Gustavo Lima pode, Broto, sempre quebra a bolha. Mesmo Broto, mesmo sendo um escroto, tem uma voz bonita, tudo, mas realmente, como artista do ano, não mereceu. Nem deveria estar sendo indicado, por causa de todas as polêmicas. Mas Luísa Sonza, Ludmilla, Glória Groove merecem estar ali. João, também, mas acho que outros nomes deveriam estar ali. O Lennon, não. Lennon, não é um nome tão conhecido por todos. Então, foi um bom belo deslize, uma casca de banana, tem alguém colocado ele aí. Deveriam também criar uma categoria só pra música sertaneja, né? Porque a música sertaneja já é praticamente, pronto, comprada, né? Pronto, nas áudios e acabam fazendo monopólio. Clipe do ano. A queda, aceito. Vermelho da Glória Groove, também aceito. Acorda, Pedrinho? Não. Pons do Cry, Danita, aceito. Envolver? Aceito. Cachorrinhas? Não, não aceito, definitivamente. Fé da Isa? O clipe não é, pronto, não é algo grande. Não é algo grande, mas sem filtro. Sem filtro, bem, seria com mais facilidade. Porque Fé não é um clipe tão bem feito. Não é um clipe bem feito? É um clipe bem feito, mas não pra estar no clipe do ano TVZ. Idiota do João também não é um clipe que deveria estar nessa categoria. Acho que outros deveriam estar nesse clipe. Aqui é ela, tirando a Glória Groove e a Anitta. Pronto, o resto nem deveria estar indicado nessa categoria de clipe do ano. Agora vamos à minha análise. Final de tudo isso. E claro, a gente já tá indo pra 10 minutos de vídeo. A Anitta já provou muito tempo. Mas força na natureza. E claro, com seus Aniters e fãs. Que claro, ficaram metendo ali o dedo pra lá vencer. A Anitta nem participou pessoalmente do prêmio Multishow. Mas fez falta até no palco da premiação. Ela que foi apresentadora durante várias vezes. Dançando, cantando, tendo que trocar de roupa várias vezes. Emplacou lá em 2019 um hit com a Marília Mendonça lançado no palco. Que já tocou nas rádios logo no primeiro dia. Acabou de tocar no prêmio Multishow. No dia seguinte já tava lá. Só a Miquel e vem atrás. Anitta e Marília Mendonça. Anitta fez falta no palco? Fez falta. Mas, vencendo todas essas categorias. Ela se mostra a grande artista do momento. Isso ela já deixou muitas vezes claro que iria se tornar. Mas, nem só a Anitta vive o prêmio Multishow. Ela pode ter levado três categorias. Mas mostrou que essas três categorias. Ela poderia ter levado uma. E já ter sido o top do ano. Porque ela já ganhou o VMA da MTV. Como clipe do ano. Mundial. E, claro. Como artista é a mais falada. E a mais tocada. Mas, essas três categorias que ela levou. Pelo menos duas poderiam ter sido de outros artistas. Que também estão e são grandes aqui no Brasil. Acho que a Anitta não pode se tornar uma Ivete Sangalo e um Luan Santana. Ganhando prêmios sem nem aparecer. E, muito menos, sem, ao menos, lançar música. Pronto. No ano que a premiação ocorre. Anitta lançou seus clipes, tudo esse ano, essas coisas todas? Sim. Mas, realmente. Anitta merecia todos esses prêmios? Ela merece ser chamada de artista do ano? Sim. Merece o clipe do ano? Sim. Mas, Don't Boys or Cry? Não merecia ser o clipe do ano. E se envolver. Acho que tem que ter equilíbrio. Sobre a não visibilidade da música sertaneja no prêmio público. Lembrem. Eles tocam todos os dias nas rádios. Graças aos patrocinadores e empresários do agro. E do dinheiro público das prefeituras. Incluindo o seu que você paga o imposto. Então, não precisam estar nesse prêmio. Já que foram comprados o seu espaço pela elite. Mas, sim. Defendo que tenha uma categoria ali. Para cantores sertanejos, solos e duplas. Até porque. Não. Pronto. Não é por causa de algumas duplas sertanejas. E alguns sertanejos bonzonaristas. Que definitivamente destroem o que é o quesito. Ter uma. Fazer uma música. Ir ao público. E o seu significado para as pessoas. Que outras pessoas que não são iguais a eles. Não merecem ter o destaque. Devido na premiação. Isa merecia mais do que a capa do ano. Como eu disse anteriormente. Ludmilla foi a cantora mais versátil do ano. Falta uma categoria chamada. A cantora mais versátil. A cantora não. O artista mais versátil. O artista mais performático. Porque tem que ser para todos. Ludmilla passou pelo pop. Pelo samba. Pelo funk. Passou por todos os cantos. Isa. Mano. É uma cantora de voz. Cheia. Coreografia. E tudo. Sua performance no prêmio multishow. Não deixou a desejar. Ela mostrou tudo o que ela é. Uma grande artista. Como foi. E conseguiu mexer. E marcar o palco mundo. Do Rock in Rio. Ludmilla transformou o palco. O palco que não... A Ludmilla infelizmente não foi para o palco mundo no Rock in Rio. Mas transformou o palco onde foi. E onde se apresentou em palco mundo. Na base da marra. E claro. Marcou. Glória e Lin da Quebrada foram ótimas na apresentação. Luciano e Bronto. O Marcos Mion é o novo Luciano Huck. Quando se trata de jogar a conversa fora. E dar uma acalmada do público. Até porque não animou nada. Mas. Fez sua parte. Como a Globo queria. Como apresentador da TV aberta e TV fechada. Que é considerado o topzera pelas pessoas. Tanto por diversos públicos. Porém Anitta, Tata Werneck, Paulo Gustavo e Beth Sangalo. São insubstituíveis. Como se trata de apresentação e animação. Tata Werneck fez falta. Paulo Gustavo fez mais ainda. Não tínhamos o contraste Anitta dentro do palco. Uma showman. Ali. Uma showwoman. Lá andando. Brincando. Cantando. Dançando. Apresentando. Fazendo de tudo um pouco. Sim. A energia caótica de Anitta. É precisa no palco do Multishow. Junto com Tata Werneck também. A energia das duas se completa. E claro. Paulo Gustavo. Faz falta. Infelizmente. Lá do Alambra. O Alambra não pode puxar ele de onde ele está. Hoje em dia. Para vir pessoalmente comandar o Prêmio Multishow. Mas fica a marca dele. A marca da versatilidade. A marca da força que era esse humorista em conseguir quebrar protocólogos. Coisa que Tata Werneck fez durante todos esses anos também junto com ele. Paulo Gustavo conseguia fazer a voz do povo ecoar de si para quem estava ali. Foi defendendo a Ludmilla. Quando teve o ataque racista dentro do palco em 2019. Foi ali mostrando que Ivete Sangalo e Luana Santana ganhando tantas vezes o prêmio. Sem nem mesmo lançar música. Isso representava de verdade a voz do povo. Mesmo sendo cantores aclamados. Não precisavam ficar ganhando seguidamente. Porque tinham novos nomes e novas pessoas ali. Para estarem notáveis e ganharem esses prêmios. Claro, Anitta, Tata Werneck e Ivete Sangalo deveriam ser os apresentadores dessa edição. Mas, infelizmente, não tivemos eles. Mas, Glória Groove e Linda Quebrada tentaram ao máximo e se esforçaram muito. Carismáticas, divertidas, brincalhonas e principalmente humanas conseguiram levar esse prêmio. Mesmo que a sensação do vazio ainda permanecesse. Elas tentaram ao máximo modificar isso tudo e falar. Gente, vamos seguir em frente. Paulo Gustavo e Tata Werneck diversas vezes quebraram o protocolo fazendo piadas. Mostrando a realidade. Mas, sim. Temos que lembrar que é a hora de seguir em frente. E guardar os momentos de alegria de Paulo Gustavo. E o acorda-povo que ele dava no palco. Mas, vamos lá. Não podemos esquecer que foram vários anos que tivemos o Paulo Gustavo como apresentador da premiação. E que sempre era a figuinha ali. Fixa. E que, claro, está marcado na história da premiação do Multishow. Lin e Glória merecem um programa no Multishow. Mas em um formato que realmente mostra o todo talento delas. E que ambas querem passar. O que elas querem passar para o público. Tem que ser algo que seja delas para todos. Tiago Pamo Taleão, uma das revelações, tem grandes chances de chegar ao palco principal. E merece. Mesmo estando no pré-show, merecia mais destaque. Espero ver Number Ted como revelação no ano que vem. Porque é uma expoência enorme. E é uma potência vocal boa. E letras maravilhosas. Como fã do Jean, reconheço todo o seu trabalho e esforço durante esse ano. E como os fãs se engajaram para manter ele até nos top trends quando foi lançar o novo album. Mesmo não gostando do mesmo. Sua presença foi algo bom, marcante e preciso ali. Como foi da Lin. Entre outras pessoas que estavam ali. Outros cantores que têm força e deveriam estar sem presença na premiação. Mesmo que somente com participação. Luísa Sonza, infelizmente não tivemos suas músicas mais tocadas no palco. E sim, simplesmente só uma apresentação com dupla ali com o xamã. Lutou com o ranço da Luísa Sonza por causa do caso de racismo? Sim. Mas não posso ser hipócrita em dizer que ela não é uma boa cantora. É uma boa cantora? Sim. É. Tem voz, tem garra, tem força, tem tudo. Sim. Tem seu deslize aí. Não vou passar pano. Mas merecia ter seu palco solo como foi em outras vezes. Porque tocou, falou e contou bem para todo mundo. Mas vamos lá. Senti falta nesse ano. Marinho Bronto, Daurias, Marifer Fernandes, Jovem de Unidos e Havaianos. Por não terem seu devido destaque. Foram mais citados do que apresentados. Sabe quando você sente que está algo incompleto e que ficou evidente, mesmo com todo mundo dando seu melhor e não foi devidamente reconhecido? É isso que senti no Prêmio Multishow desse ano. Espero ter sido ao máximo respeitoso com todos que viram esse vídeo, que é longo. Espero que consiga compreender o que eu estou tentando passar para vocês. Se gostou, dê seu like. Se não gostou, dê seu dislike. Comentem. E esse foi o nosso vídeo de hoje, após quase 15 dias sem pensar nada nesse canal. E desculpa a minha ausência durante esse tempo. É que, claro, nos últimos anos da faculdade a gente acaba não tendo tempo nem para respirar de jeito. Mas eu queria deixar aqui minha opinião sobre o Prêmio Multishow desse ano. Anitta merece estar onde está? Nesse topo de artista principal do ano? Sim, merece. Mas vamos lembrar, ela não é a única ali tentando engajar e não é a única fazendo sucesso e não é a única com qualidade. Sim, tem outros nomes aí que mereciam estar em algumas categorias que ela ganhou. Anitta poderia ter sido considerada a artista do ano e o clipe do ano. Somente isso. Já estaria ótimo. Por quê? Porque ela mereceu, fez por merecer e está aonde chegou. Mas, lembrem, o céu, mesmo não sendo para todos, infelizmente, tem que ter seu espaço para todos. E ter, principalmente, uma coisa chamada... Ah, pronto, a igualdade de poderem chegar ali no mesmo lugar. É isso, gente.